No próximo capítulo da novela Paraíso Tropical. Mateus convida Camila para a festa da sua contratação. Susaninha e Rita se irritam com Fernanda, e contam que Mateus foi à casa de Nelly convidar Camila. Marion se recusa a ajudar Ivan. Paula e Daniel acham que Thaís havia conseguido, o dinheiro e tentara pegar o passaporte de Paula para fugir. Antenor elogia a descrição de Sérgio Otávio, e garante que não está envolvido em nada ilícito. Cássio diz a Lúcia, que gostaria que Mateus tivesse o seu nome. Fernanda insiste que Fred saia para dançar com ela. Mateus se emociona com o pedido de Cássio. Ivone promete ajudar Daniel, para que ele consiga entrar na casa de Olavo. Hélio diz que a necropsia foi inconclusiva. Gilda não se sente bem. Gustavo sai com os filhos. Ivan nega tudo. Vidal e Virgínia levam Gilda ao hospital. Fred vê Camila e Mateus, se beijando na festa. Antenor manda alguém buscar o dinheiro, pois não vai mais precisar. Olavo denuncia Ivan pelo roubo do carro. Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre. Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.